Olá, está para começar o programa Encontro com Cristo. O patrocinador é você que nos ajuda com o quanto pode. Associe-se ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Um bom programa para você. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini. Olá, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo que para sempre seja louvado. Este é o programa Encontro com Cristo que deseja ajudar você a experimentar as bênçãos de Deus em sua vida como aconteceu com a nossa amiga Célia Violeta Santiago de Sobralha, Minas Gerais. Ela conta que através da oração do nosso programa com a água benta sua filha que tinha leucemia foi completamente curada. Deus deseja fazer o mesmo em sua vida. Mande-me também o seu testemunho. Escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850, traço 970, Itapecerica da Serra, São Paulo. Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo e estou esperando a sua visita. Santo Antônio de Pádua nos diz É viva a palavra quando são as obras que falam. Peçamos esta graça ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Você precisa de um milagre em sua vida Para algo que parece impossível Então saiba que isto é possível Porque cremos no Deus dos impossíveis Ele tem o poder Para abrir as portas que pareciam estar fechadas Para sempre Ele criou o mundo do nada Por isso também pode preencher o vazio da sua vida Com uma nova alegria Ele fez surgir a luz Por isso pode iluminar todas as suas trevas Ele pode tornar realidade Seus sonhos E muito mais pode fazer Se você crer no seu amor e poder Aí está a chave Para liberar os milagres Crer no poder de Deus Crer em Deus Significa também estar em sintonia com a palavra Esta foi a atitude da Virgem Maria Por ocasião da visita do arcanjo Gabriel Ela foi surpreendida por algo Que parecia impossível Ser a mãe do filho de Deus Ela não entendeu tudo Mas soube confiar As suas palavras Refletem um dos mais belos atos de fé Como nós lemos em Lucas capítulo 1 versículo 38 Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Quer milagres? Diga sim a Deus Não deixe a dúvida Impedir você de receber Aquilo que Deus tem de maravilhoso Preparado Para todos os que nele confiam E com certeza Você é uma destas pessoas Fique comigo No final deste programa Eu vou orar nesta intenção Vou abençoar a água Mas agora Por favor Preste atenção Nestes meus Recadinhos Quantas pessoas sofrendo de depressão E outras feridas emocionais E talvez você pergunte Existe cura? Eu creio que sim Meu nome é Orlando Eu sou de São Carlos E eu queria testemunhar uma graça Que eu peguei uma depressão muito profunda Anos atrás E eu me curei com o livro Do Padre A cura de emoções em Cristo Eu não tomei um comprimido Só com aquele livrinho Eu fiquei curada Agradeço a Deus e ao Padre Pare de sofrer E volte a sorrir para a vida Com o livro Cura das emoções em Cristo Que eu escrevi para você Adquira nas melhores livrarias Perto de você Ou ligando de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou no site www.encontrocomcristo.org.br E lembre-se Cura das emoções em Cristo Eu preciso de um instante da sua atenção O programa Encontro com Cristo tem ajudado você Agora o programa Encontro com Cristo precisa de você Estamos no ar graças a você colaborador fiel Que todo mês nos ajuda com o quanto pode Obrigado Em nome de Jesus misericordioso Entre para a nossa família de devotos Você nos ajuda com o quanto pode Todos os meses Para receber a minha carta com o boleto E contribuir em qualquer banco Casas lotéricas Ou optar pelo débito automático Ligue de segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Clique em faça a sua doação Muito obrigado pela sua colaboração A bênção da água diante do Sacrário Com Nossa Senhora Quero convidar você para se colocar comigo Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Colocando os pedidos que você me enviou E também pedindo a bênção para o trabalho Negócios, aposentadoria, estudo Se puder, levante as suas mãos Com as palmas voltadas para o céu E oremos Jesus misericordioso Abençoa estas mãos de criança Jovens, adultos, idosos Para que através do estudo Trabalho e outros meios Tenham sempre o sustento Para as suas vidas Tudo o que tocarem Se transforme em bênção abundante Amém E agora vamos também entrar Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria Chega de graça Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém É maravilhoso a gente estar junto a fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Que você virá também visitar para rezar aqui junto a Mãe de Jesus Nós vamos pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe a água Para que os teus negócios, trabalho, estudo, aposentadoria Possam trazer sempre para você a verdadeira prosperidade Deus maravilhoso e Deus bendito Eu quero estender as minhas mãos E em nome de Jesus pedir que esta água possa trazer para todos os teus filhos a bênção Para que jamais falte o necessário para as suas vidas Sim, ó Deus, que esta água abençoe o estudo, o trabalho, os negócios e a aposentadoria Trazendo a todos a certeza dos teus cuidados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Beba comigo um pouco desta água e creia no poder de Deus Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria Este é o livro Mensagens Encontro com Cristo Um livro para inspirar e animar a sua vida e fortalecer a sua fé Nele você encontrará as mensagens que tem ajudado você através do nosso programa Um livro para quem ama o programa Encontro com Cristo e deseja colher bênçãos Adquira nas melhores livrarias perto de você Ou de segunda a sexta-feira Ligue para 0-11-4667-4353 Ou através do nosso site www.encontrocomcristo.org.br Mensagens Encontro com Cristo Escrito para você Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido de oração www.encontrocomcristo.org.br